E no vídeo de hoje você vai ver... E já falando sobre os passes de elites antigos, aqueles raros, será que eles vão voltar? E ainda tem mais spoilers, onde pode vir o bandeirão? E o contrato da nova mansão da Laude foi confirmada? Vamos falar também. E essa é uma dúvida que todos têm, será que o Black vai mostrar o seu rosto? Vamos descobrir também hoje se o Valnellas vai jogar pela New X Games. E essa aqui é pesada, as outras equipes têm medo da Laude? É isso aí, Trapinha, começando mais um vídeo, bora deixar o like e se inscrever no canal, mano. Quase 500k, tá demorando demais. Se inscreve aí, doidão, ajuda nós e bora começar o vídeo. Solta! Primeiramente, pra agradecer todo mundo aí que tá vibrando pelo campeonato. Dizer também que foram selecionados mais de 1.100 times, você pode conferir todos eles aqui nesse post, passando pro lado no carrossel. Quero desejar muito boa sorte a todos os jogadores. E aqui estão o Trapinha, lá no Instagram do Alok Game Changer, todos os times cadastrados. O campeonato começa hoje, beleza? Trapinha, tá balançando uma brava aí, viu? Eu quero falar a voz, tá ligado, mano? Mas é um bagulho que faz dinheiro, muito trap, muito funk, muita ostentação. Muita rima, morreceu. Ate duz! Ate duz! Aguarde, caralho! Ate duz! E a galera da Laude do Trapinha tá se reunindo. Vem, olha só, o Cruja foi pra mansão, o Bach também falou sobre isso. Enfim, acho que vem coisa boa, hein? O Strong não tá jogando e não tá fazendo live, sabe por quê? O Strong tava jogando, treino de mais cedo, mano. Só que aí o Elton acordou e ele deixou o Elton jogar no lugar dele. E ele não tá fazendo live porque ele falou que o aniversário dele é do dia 1 até o dia 10 desse mês. Aí ele tá de férias. Eu não sei da Rizy não, parceiro. Joguei ontem com ela só. Hum, só jogou, né? Sei. E o projeto do Corinthians Olheiros Free Fire, Trapinha, chegou pra realizar o seu sonho. Através de uma sequência de provas, você pode se juntar ao Corinthians e se tornar a próxima grande estrela. O link tá aí, ó, na postagem do Instagram. E a 4 Second Cup, Trapinha, vai começar. Com premiação, nada mais, era menos que 12 mil reais. Você vai enfrentar praticamente todos os melhores times emuladores que há no cenário. Laude, Lois, Hype, Suicide, INTZ, Game Over. Tá precisando aparecer no competitivo? Essa é a sua hora. As inscrições, apenas 25 reais. Não perde tempo, doidão. Só restam apenas 50 vagas. Isso mesmo, 50 vagas. Link na descrição. Link na descrição. Nenhuma proposta ainda doidão, não sei se eu vou jogar LIBFF ainda, porque a inscrição encerra dia 10. Vamos ver se um time vai querer eu aí, né? Então, Tropinha, muito importante. As inscrições vão até dia 10. Então, até lá, os jogadores têm que se inscreverem e dar os nomes aqui de jogadores pra Garena, né? Mas quando eles serão anunciados, a gente não sabe. Pode ser mais na frente. O importante é dar os nomes pra Garena no primeiro momento. Dog Black e Nativa juntos? Hum, novidades em breve. E o Argonaut também que falou sobre outras características de um novo jogador da NewX Game. Qual a sua função no time? Mano, eu sou suporte de cal, suporte. Suporte de cal e suporte. Geralmente eu fico mais atrás dando suporte pro pessoal rushar. O Argonaut jogador de lança nato. Então, tem eu, na equipe eu vou... Puta, desgraça, meu irmão. Pode tá quebrando aqui. Equipe, tem eu e outro jogador de lança, mano. Eu e outro jogador de lança. Então, tipo, tanto faz, tanto faz. Se eu ficar com lança, eu confio. Se ele ficar com lança, eu também confio. Então... Qualquer um que ficar com lança, eu... Tá safe. Bom, eu vou jogar sim pela SS. E o Bita Topinha voltou aí pra um novo time. O time da NewX Game, como influenciador. Mas e aí, será que ele vai poder jogar pro campeonato da Garena? Até o momento não, né? Tá como influenciador. Mas será que pode pintar uma oportunidade? Eu vou falar com o Bita Topinha pra buscar mais informações sobre. E eu trago pra vocês aqui no vídeo, beleza? E o Vraldo era o Topinha aqui no X1 do Bita na live do Alok. E ele disse que ia para o mesmo time do Bita. Sendo que o Bita já foi anunciado. E seria sem lógica ele anunciar logo após. Até porque o próprio Vraldo disse que iria para o mesmo time do Bita. Então, acredito que isso não vai acontecer. Só foi o velho e o bom hype. Será? Você motiva Cruzeiro? Sexta-feira, tropa. Sexta-feira tem novidade. Novidade boa. Novidades em breves. Música 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 Não é possível, mano. Ele também não é a parada do Igor, mano. É mais que o GH, tá ligado? Eu vou perguntar a ele. Ele vem pra GH. Como é que se faz? Ele vai ficar jogando, tá ligado? Agora, se o Klawke vir pra GH e ficar no esquadro aqui. Ele vai ficar jogando direto até os quatro, tá ligado? Porque... Sempre vai estar de fora, tá ligado? Eu congei o sonho. O Igor não saiu da line não, rapaziada. Também. Ele ainda tá na line, tá ligado? Mas aqui, mas tá treinando as quatro. Assim. Os quatro vai estar focado, tá ligado? Se o Igor vem, aí sim dá pra apoiar ele. Agora, se ele não vir pra GH, mano, ele fica na casa dele. Aí é foda, porque tem hora que ele não pode treinar, vai sair... As paradas, tá ligado? Aí é foda, cara, gente. Então, o cara que vai vir pra GH... Só pra um cara que não tá na GH, tá ligado? E os outros times, Tupinha, tem medo da equipe da Laude? Bem, vamos entender agora. Só que eu falo, sabe por que que a Laude amassa, mano? Porque os cara joga sem medo, mano. Os cara não break em nada, mano. Se os cara vai ruxar, os cara ruxa todo mundo e, mano, arrebenta, mano. O problema de muito squad é que os cara... Aqui, aqui, derrubei dois, só tem um. Correndo, tô indo. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, não é lá. Confiante, sei lá, se você ruxar no time, chegar outro boss, tá ligado? Porque hoje em dia é assim, velho. Os cara vê trocação, vê time trocando, fi, já ruxa. Mas também parece que os cara vê a Laude peida, mano. Sei lá, os cara joga de um jeito. Os cara joga de um jeito com outro time, com a Laude é outro jeito. Um modo diferente. Os cara dá uma peidadinha. Não, tem muito time que não. Vocês não, mas tem uns cara aí que os cara dá uma regadinha quando sabe que é o Mato. Depende, depende. Tem time que é... Tipo, até esse Venom, esse que é o negócio, tá ligado? Depende. Depende do time, tá ligado? Esses times que jogam NFA faz tempo aí, normalmente não. Os cara não tá nem aí, não. E outra coisa, mano. Os cara hoje em dia botam a roupa igual da Laude. Pode ir lá na NFA, todo mundo botam igual do Fuzinho. É o menor que eu vou fazer igual do Fuzinho. Mas aí os cara faz isso, já pode... Já faz o P, faz direto. Bota a roupa igual do time da Laude, fi. Faz o P direto, bota a roupa do Barco, os cara. Nossa, que eu tenho que sair. É igual a Luz Grande, sim, do jeito que a Luz Grande tá jogando lá na Copa, não, Bruno? Eu vi. Fechando em todo mundo, fi. Então, fi, a gente não vai conseguir jogar assim sempre. Tipo, eles estavam no dia, tá ligado? Eu tava tomando costas, tava vendo as trocações, tudo. E aí, Topinho, o que é que vocês acham? Será que as outras equipes têm medo da equipe da Laude? Bem, deixa aí abaixo o seu comentário. Deu ele nesse cara, mano. Galera, eu só vim passar um dia em casa, tá, Topo? Contrato da outra casa lá da... Da mansão Tapapácio. Não posso falar isso, mano. Não posso falar mais coisas. Então, Topinho, o que é que eu pensei aqui pra vocês? A equipe da Laude vem falando bastante em Game House. Mas será que tem a possibilidade de fazer uma só Game House, né? Contratar uma só Game House. Colocar todo mundo junto, tanto os mobiles como os emuladores? Bem, é só uma ideia, uma hipótese que eu deixo aí para vocês. E vamos agora, Topinho, falar de outra hipótese aí. Essa daqui, por sinal, é bem curiosa. Será que o Black N444 vai finalmente mostrar o seu rosto? Bem, pois olha só esse Twitter do Novo. Abre aspas. Parei aqui pra imaginar sobre quando vai rolar o presencial da Copa Nobre. Como será que o Black vai jogar? Enfim, deixa aí esses mistérios para vocês. Responda aí nos comentários. E agora, Topinho, um recado muito importante. Você que chegou até aqui, não perca o vídeo de amanhã. Tenho certeza que você vai gostar bastante do que eu estou preparando para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho